A quadrilha, para mim, faz parte da minha vida. Ela parece estar entranhada, assim, em cada... Está entranhada dentro de mim. Na Idade Média, passado aquele período de construção do cristianismo, vamos dizer, o surgimento de um mundo moderno, então começa a surgir uma nova sociedade. E nesta sociedade medieval, começa a acontecer aquilo com mais frequência, aquilo que acontecia na antiguidade. Vamos agradecer, mas não vamos agradecer agora ao Deus da fertilidade, vamos agradecer ao santo que nos ajuda. Toda vez, na época de Santo Antônio, eu ia fazer uma fogueirinha de casa, reunia a família, e a gente ficava lá em volta da fogueira, assando uma batata doce, ia lá conversa, ele tocando violão, minha avó cantando. Há no Brejo Grande uma coisa muito importante, que é a tranquilidade do pessoal. Há um amor muito grande no Brejo Grande, é o que faz. Então vamos demonstrar isso, demonstrar isso com os olhos, com a sua expressão facial, com o seu corpo, com a sua dança, com os seus gestos, que você ama aquilo que você faz. A gente faz com o coração, com o amor mesmo, com a vontade de fazer, porque com a graça que o meu pai teve até hoje, não foge da gente. A gente tenta levar isso pra frente, mas assim, é com garra.